Mais, 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 mais! Bom, não tem mais. Isto é que é caçar água viva. Tenho a sensação de que... Alguém quer me vender alguma coisa? Eu não disse que ele tava de olho na gente. Não tô interessado em nada que esteja vendendo! Nossa, parecia mesmo que... Meu Deus, tá trabalhando demais! Tem o atento, Gary! Alô, casa do Bob Esponja? Bob Esponja falando! Alô? Hã? Foi engano! Eu acho que o Gary esqueceu de pagar a conta de luz! Gary? É você? Gary? É boa ideia, Gary! Deve ter algumas velas na cozinha. Ora, ora! O que é isso? Como veio parar aqui, delicioso? Comer alguma coisa vai acalmar os meus dedos. Hum, hambúrguer de siri com geleia azul! Ah, geleia azul! Ah, sem nome, mas que surpresa! Sem nome, deixe-me sair! O que você vai fazer comigo? Fábrica? Ah, que cheira como um grande negócio? Ei, eu não me lembro desta fábrica! Ah, que lugar horrível é este? Que tipo de monstro é responsável por este horror? É isso aí, rapazes! Continuem com este ouro gelatinoso! O seu sirigueijo? Não! Agora sei porque me trouxe aqui, mas o que podemos fazer? Seu sirigueijo! Pare com esta loucura! Pare agora mesmo! Isso não é o que parece, Bob Esponja! Nós só estamos... Estamos dando uma festinha com chá! Que legal! Uma festa com chá! O senhor me enganou, seu sirigueijo! Eu não teria pego todas aquelas águas-vivas se soubesse que este seria o destino! Isso não está certo! As águas-vivas precisam de espaço aberto e ar fresco! Calma, rapaz! O que está fazendo com isso? Uma coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo! foi a oportunidade! A hora da 22! É a hora da 25! Marcos! No, no, no... O volume 8! A hora da 25! A hora da 25! O volume 11! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.